Bom, prefeito Ricardo Nunes, boa tarde. Primeiro a gente colocou aqui o Jardim Pantanal, onde quase 50 carcaças de carros são despejadas. Bom, é claro que isso não é o senhor quem deve, por isso que faz mais ou menos 10 anos que jogam carcaças de carro aí. O delegado Palumbo, que hoje é vereador, entrou aqui e disse que isso também era responsabilidade da prefeitura, da subprefeitura de fiscalização e principalmente do DETRAN por parte do Estado. Já o doutor Fábio Caipira entrou e disse que todo o apoio que ele pediu à subprefeitura está sendo dado. E eu dei uma sugestão de colocar câmeras aí, ele disse que o legal era cercar esse local e que a prefeitura não tem negado ajuda a ele. É isso mesmo que é que o senhor pode ajudar? Nesse caso, a ideia das câmeras que eu dei para ele, ele disse que ia passar para vocês, mas eu tenho a impressão que vai ser muito legal, mesmo porque agora está na cara que a polícia está em cima, a prefeitura vai prestar atenção e ajudar quase 50 carcaças de carro já recuperadas, tem muito mais do que isso, tem carro submerso aí, tem carros ali que ainda não foram retirados, não é verdade? Quantas vidas atrás dessas peças manchadas de sangue ao longo de 10 anos, não é? O prefeito Ricardo Nunes é simples e objetivo, fiscalização em cima dos caras e ele solicitou para que se colocasse manilhas ou tubulações ali para se impedir que as pessoas tivessem acesso fácil ao local e colocação de câmeras, essa é a sugestão que eu dei para monitorar 24 horas por dia, a prefeitura já faz isso em boa parte da cidade, podia estender aí para dificultar essa desova de casos. Boa tarde, Ricardo. Oi, Datena, boa tarde, alegria estar aqui falando contigo e cumprimentar todo mundo aí que é o seu público que te escuta. Olha, Datena, acho que é importante o que você falou e a sua ideia é fantástica, a gente vai estar providenciando as câmeras, a gente tem o programa City Câmeras, que é possível integrar lá com o sistema da Polícia Civil, Polícia Militar, a nossa GCN e toda a questão da fiscalização da prefeitura. É uma coisa muito inovadora que a gente está implantando aqui na prefeitura que é uma central de monitoramento, tem um processo para poder tocar isso, o secretário Rizek está cuidando, que a gente vai estar colocando. Agora, tem um detalhe importante Datena aqui, ontem à noite eu tive com o doutor Fábio Caipira, com o Nico, a gente fazendo as ações conjuntas, né? Por exemplo, nós temos hoje 100 GCNs que fazem aqui as ações na cidade com motos, a gente vai dobrar isso a partir da próxima semana, anunciemos amanhã com o governador. Essa é boa notícia, hein? Peraí, peraí, essa é boa notícia, então vamos repetir com calma aí. Essa é boa notícia. Isso. Olha, Datena, tem essa e tem mais uma que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, nós estamos, hoje temos 100 motos com o nosso GCN, e a gente vai estar dobrando. Eu publiquei um decreto ampliando o valor do adicional desses GCNs, né? Lembrando que eu também mandei um projeto para a Câmara da Datena, inclusive o Palumbo trabalhou muito nessa questão também, com relação ao aumento dos GCNs na carreira inicial em 72%. Então, quando a gente vai tratar de segurança, tem que tratar com investimento. 72% de aumento para os GCNs na inicial. Eu falei contigo outro dia, eu estava no carro te escutando, eu te mandei o WhatsApp. Nós abrimos o concurso para chamar mais 1.000 GCNs, o concurso vai até o dia 4 de maio, né? Então, é algo que vai ajudar bastante na segurança. Evidentemente, a segurança pública é responsável do Estado, mas o município de São Paulo também está dando a sua grande contribuição com a nossa gloriosa Guarda Civil Metropolitana. Melhora do salário, 72% do inicial, e o decreto das operações especiais, com um valor de 150, passando a 1.500 reais. Você conhece bem, Beto, aquela atuação da GCN do IOP, que faz um trabalho fantástico, ajudando a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, o adicional de 150 está passando para 1.500 reais, aumentando os 900%. E essa questão das câmaras, que você deu ideia, é fantástico. Nós vamos também estar fazendo isso aí, colocando as manilhas, como o doutor Fábio Caipira, que eu não conhecia, conheci ontem. Então, o policial dá mais alta qualidade, e não tenho dúvida que ele, do lado do Nico lá, vai poder dar uma resposta muito rápida para a sociedade que nos precisa. Fábio e o Nico são excepcionais. O Palumbo é bom ouvir bem o Palumbo, porque é um dos grandes vereadores que nós temos aqui. Enfim, prefeito, boas notícias. Gostei. Está vendo? Quando tem motivo, a gente está boas notícias, e trabalhar pensando juntos em prol da sociedade é muito legal. Está bom, prefeito? Obrigado, e toda a cobrança que você fez para mim foi muito bem-vinda, que me fez aqui com a minha equipe se esforçar, Marcos. Obrigado pela sua cobrança, estou falando de coração, você presta um grande serviço para a sociedade. Obrigado. Olha, o Ricardo, quanto a isso, não precisa se preocupar, que eu vou cobrar mais, hein? Pode ficar tranquilo. Se existe uma coisa que eu sou bom, é cobrar. Está bom, Ricardo? Um abraço grande, viu? Obrigado, um abraço. O que é, quando trabalha pelo povo, a gente fala que trabalha pelo povo. E todos nós queremos é que o povo, quando tem boa notícia, vamos dar boa notícia.